Algumas dezenas de trabalhadores e sindicalistas da administração local juntaram-se esta manhã em protesto junto ao Ministério das Finanças em Lisboa. Em causa está o aumento dos salários, o descongelamento das carreiras e a reposição do horário das 35 horas. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local exige a publicação imediata dos acordos coletivos assinados com as autarquias sobre as 35 horas. Os trabalhadores prometem não desistir. Ao longo da semana estão previstos protestos diários no mesmo local em frente. ao Ministério das Finanças.